Música Reconhecer e incentivar iniciativas para inserção social de pessoas com deficiência é um dos objetivos do prêmio Asas da Inclusão. A honraria criada pela LESC vai ser entregue a cada dois anos para até oito personalidades e organizações que tenham contribuído com essa causa em Santa Catarina. Os homenageados serão escolhidos pelos deputados que fazem parte da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Parlamento Catarinense. Música Música